Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 Perigo, hein? Pedido? Não tá impedido nada. Boa, Jeromel, meu filho. Joga muito, hein? Que mentira é esse pedido? E aí, cruzada, aqui é o Speed. Nesse vídeo, galera, é uma partida de FIFA 14 no Xbox One. E hoje eu vou treinar o Grêmio, galera. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o meu time do coração, que tá ali embaixo. Vocês sempre vêm, vocês sempre pedem. E eu vou jogar contra quem? Contra o Internacional, galera. Contra o Esporte Clube Internacional. Tinha que ser o time do pai do Espitão, de um irmão meu. Eu tenho um irmão gremista e um irmão colorado. Aqui em casa é dividido. Metade gremista, metade colorado. E hoje eu vou treinar o meu Grêmio contra o Inter, galera, no offline. É, eu tô jogando um tempinho aqui com o Grêmio. Não encontrei o Inter nenhuma vez. Mas resolvi trazer pra vocês esse Grenal no offline, jogando contra o computador no nível lendário. Nossa, galera, esse nível lendário é complicado. É mais fácil pegar alguns players por aí do que jogar nesse nível. Mas bora lá. Não importa, para de chorar, Espitão. Treinando o meu Grêmio contra o Internacional em um Grenal lendário. Então, fica ligado. Vamos lá, barcos. Eu acho que eu já arrumei o time aqui, vamos ver. Não sei quem é aquele cara ali, o Wellington, eu acho. Vamos ver se o time tá arrumado. Gerenciamento dos times. Eu arrumei e voltei. Tá, não salvou absolutamente nada. Vamos colocar 4-2-3-1. Galera, não tá bem atualizado o FIFA. Então, por exemplo, não tem o Giuliano no Grêmio ainda. Deixa eu ver. Simon na esquerda. Rodolfo, Jeromel. Eu vou botar o Riveros e o Zé Roberto. Eu uso o Zé Roberto na função de volante. Alan Ruiz aqui. Não, vamos colocar o Rodriguinho. Eu curto o Rodriguinho. O Dudu tem que entrar no time também. No lugar de quem? Aberto lá. Não. No lugar do Ramiro. Beleza, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Marcelo Groi. Pará na direita. Jeromel e Rodolfo. O Simon, que é zagueiro na vida real, né? Vai jogar improvisado na esquerda. O Riveros. Paraguai e Christian Riveros. Zé Roberto. De volantes. Rodriguinho na direita. Luan. Dudu pela ponta esquerda. E Hernan Barcos na frente. Bora, galera. É assim que eu vou jogar com o Grêmio. Deixa eu voltar aqui. Lá em cima. Tá nível internacional, ó. Já tinha arrumado isso. Não ficou. Vamos colocar nível lendário. Pode ver, galera. Não tem nível mais do que isso. Lendário é o máximo. Lendário. Seis minutos. Limpo. Foi. Partiu. Ah, tem esses minigames aqui. Eu sou... Galera, eu sou... Eu sou péssimo nisso aqui. Olha só. Meu negócio no FIFA não é driblar, né? Meu negócio no FIFA não é... Não é conduzir a bola. Vocês sabem disso. Meu negócio no FIFA é assim, ó. Fazer golo. Beleza. Vambora. Vamos pra partida. Poderiam colocar ali o símbolo da CBF, né? O símbolo do Grêmio, do Inter. Perfeitinho. Aí tem as entradas dos times. Que delícia, falou o Thiago Leifert. Vambora, galera. Saída com o Inter. Vamos marcar. Vamos marcar. A marcação do Grêmio vai ser implacável hoje. Olha aí. Nossa, é muito difícil tirar a bola do computador, velho. Esse nível aí, o computador vira monstro. Qualquer time vira monstro. Não que o Inter seja qualquer time, galera. É que sempre é muito difícil tirar a bola do computador. Vamos dar aqueles meus toquezinhos curtos. Parar, passou aqui embaixo. Toca. Toca no meio. Luan. Não. Zé Roberto. Lá no Barcos. Olha o Barcos. Olha só, galera. Olha só que toque de bola. Foi muito comprido. Bota aqui embaixo. Galera, perdi a bola. Tá, vamos roubar. Vamos roubar. Carrinho. Carrinho. Não foi nada, juiz. Não foi nada. Isso aqui é Grenal, juiz. Grenal. Se não tem sangue, não é nem falta, velho. Foi nada. Vai sair. Grenal é Grenal. Tem que ter porrada. Vamos pegar. Opa. Perigo, hein? Aqui embaixo. Que bolão. Vai, meu filho. Corre. Riveros. Não é tão rápido assim. Botou essa bola no Luan. Que bolão. O que é que passou lá na corrida? Ah, não precisava ter forçado. É minha. É minha. Rodriguinho. Toca no Barcos. Bate Barcos. É um gol. Ah, desviou. Ah, desviou. Desviou na zaga. Pressão do Grêmio, hein? Vamos, vamos, tricolo. Ah. Olha o Zé. Olha o Zé. Olha o Zé. O jovem Zé. Passa lá, passa lá, passa lá. Passa lá, mas não vou tocar, meu. Agora sim. Vamos cruzar. Oh, o Barcos. Vem da... Dida. Nossa. O Dida, velho, com 88 anos, buscou, galera. Pressão do Grêmio ainda. Vamos, Grêmio. Ah. Olha só. Essa bola pra frente sobra sempre no pé do atacante do computador. Maldito, ladrãozinho. Não, não vai dar certo isso. Deu certo isso. Jeromel, galera. Jeromel. Só no videogame pro Jeromel ganhar uma dividida. Barcos. Passou o quê aqui embaixo? É o Luan. O que foi isso, Luan? Era pra dominar essa bola. Vamos tentar roubar, galera. Olha o Grêmio na pressão. Não. Domínio mal. Parar. Rodriguinho. Toca no Zé. Olha o Zé. Olha o Zé. Galera, não tem como dar esse cortezinho contra o computador, sabe? Esse cortezinho... Tipo um... O corte mesmo, né? Quando tu vai chutar gol e cancela. Esse aqui, ó. Olha ali. Olha só que toque lindo. Peitão! Rodriguinho! Que jogada do Grêmio! O que é isso? O cara fez um... Sentou ali de braços cruzados. Pera cruzada. D'Alessandro, capitão do Inter. Ficou bolado. Fica tranquilo. D'Alessandro. Olha ali. De peixinho. Jogada combinada por elevação. O Dida saiu ali todo torto de andador. O velho. Gol do Grêmio. 1x0. Ó. Salvou alguma coisa aí. Gol de peixinho! Obrigado, Xbox One. Salvou um clipe pra mim. Vou curtir o resto da vida esse gol contra o Inter. Eu vou tirando onda do Inter. Daqui a pouco mais eu tomo um gol, galera. Vamos, Luan. Bolão. Aí. Ó o Grêmio. Ah, não. Perigo, ó. Ó o perigo do contra-ataque. Jorge Henrique é rápido, galera. Vou ter que dar uma porrada no Jorge Henrique. Ô, perigo, 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 perigo. Acendeu a luz amarela na defesa do Grêmio. Ai, ai, ai. Faça a bola daí, meu. Perigo. Lá em cima. Boa bola. Vamos fazer um, dois. Passa lá em cima, Dudu. Que bolão. Bota no Barcos. Ô, Barcos. Ah, e aí? Rolou uma faltinha ali, hein. Alguém puxou o Barcos. Vou botar o Grêmio pra defesa, galera, hein. Só olha. Vou dar uma retrancada no Grêmio. Bota atrás. Beleza. Segurando a bola. Vamos esperar o Inter vir. Ah, perdi a bola. Aquela jogada do meu gol, galera, foi a jogada especialidade da casa, hein. Do espitão. Toque rápido na entrada da área. Deixei o cara infiltrar. E botei a bola por elevação, hein. Tem que ter muita calma pra fazer essa jogada. E aí? O cara ganhou, meu. Olha só como é perigoso. Vou botar aqui embaixo no Pará. É muito perigoso. O computador é perigo constante. Aqui embaixo. Rodriguinho. Entra, Rodriguinho. Boa bola. É minha. Opa, falta, falta, falta. Falta pro Grêmio. Zé Roberto eu bati, hein. Zé Roberto eu bati, galera. O nome dessa jogada, na minha opinião, na opinião do espitão, é Nofedor, galera. Vou colocar Nofedor. É aquela bola que tu... Tá aí. Não tô conseguindo trocar o batedor. Ué? Marcelo Groi apareceu ali de batedor. Zé. É aquela bola que vai fechando, curiosidade. Na direção do gol, sabe? Isso. E que ninguém entra. Na vida real, todo mundo estaria na frente do Dida ali, né. Só que aqui no FIFA, eles demoraram um segundinho pra entrar. Jeromel. Leva, Dudu. Leva, Dudu. Ah, bobeei, galera. Bobeei. O Inter não saiu, ainda bem. Eu ainda não botei o Grêmio na retranca, hein. Ainda tô jogando com o time no normal. Que é um perigo. Olha eu voltando com a marcação, galera. Ah! Jorge Henrique é um perigo. Muito rápido. Ah, o Simon na lateral esquerda é pra matar. Na vida real, o Zé Roberto tem jogado na lateral esquerda, né, galera. O Filipão tem usado o Zé Roberto na lateral esquerda. Ah! Só que eu gosto de usar ele de volante. Olha o Inter tentando fazer a mesma jogadinha que eu fiz, ó. Perigo. Vamos sair. Nossa! Não! Não! A Tocha vai passar por todo mundo aqui, cara. A Tocha vai custar onde? Na Disneylândia? Olha aí! Marquito! Roubou! Vamos, Luan! Ah! E o Luan não entrou, galera. Olha o Dudu. Dudu entrou. Que bolão! Que bolão! Que bolão! Vem, Dida! Vem, Dida! Ah! Eu queria encobrir o Dida. No fim, o Dida não saiu e o lateral se recuperou. Olha o perigo. Olha o perigo. Esse jogo não terminou, galera. Eu acho que já tá no 45 minutos faz meia hora. Ai, tomei o olé. Tomei o olé! Me ferrei! Que sofoco! Termino no primeiro tempo. O Grêmio levou um sufoquinho no final. 1x0, gurizada. Gol do Rodriguinho. Eu gosto do Rodriguinho. O Filipão não utiliza ele. Mas eu gosto dele. Vamos ver como é que foram as jogadinhas. Nossa, essa daí o Dida salvou, hein? O barco nem pulou ali. Tô com menos posse, galera, ó. 49 contra 51. Isso que o Espitão gosta de manter a posse. Olha como é difícil manter. 84% de precisão. O que pra mim é muito bom. O computador. 92%, galera. Nunca peguei nenhum player que passasse de 86, 87%. 92%. Só pra vocês verem como é complicado esse nível lendário. E eu tô ganhando. É um baita treino, galera. Eu recomendo jogarem um pouco nesse nível pra depois jogar online. Pelo menos algumas partidas e depois entrar no online. Vamos aqui. Olha lá que bola. Que bola, velho. O Rodriguinho. Vou cortar. Deu certo. Deu certo. Bate daí. De canhota, meu filho. Feito! Que golaço! Que golaço, Rodriguinho! Aposta do professor Espitão, rapaz. O Filipão não acredita no homem. Fala com o Espitão. Carrinho neles. Vamos, Grêmio. Que força, galera. Ah, não deu. Não deu pra roubar ali. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Eu quero ter mais posse de bola agora no segundo tempo. Oi. Vocês viram isso, galera? Computador protegendo a bola. É minha. É minha, não. Afasta, Zaga. O Espitão tá emocionado treinando o Grêmio. Roubei, roubei, roubei. Entra, entra, entra lá. Ah! E era o Rodriguinho de novo, galera. Não consigo roubar, velho. É minha. Não! Acabei passando pro Riemann. Pênalti. Pênalti, galera. Por que que evitei de dar um carrinho no Rafael Moura? Bobagem, cara. Deixa eu ver. Olha ali. Fui dar um carrinho. Acho que, na verdade, foi o... Pênalti foi do goleiro. Da Alessandro contra o Marcelo Groi. E aí, galera? Qual é a lada que eu pulo? É a chance do Inter descontar. O computador tá vivo na parada ainda, hein? Vou catar, hein? Vou catar. Bate aqui, bate aqui. Bate aqui. Vai bater no outro, né? Maldito! Da Alessandro, maldito! 2x1, galera. 2x1. Tô na liderança ainda. Vai, vai comemorando. Vai. Eu tava ali naquele canto. Eu achei que ele ia bater no outro, ó. Droga, me ferrei, velho. Vamos colocar o Grêmio no defensivo ou não? Não. Vamos colocar pra ter posse de bola. Posse de bola. É isso. É isso que a gente quer. Parar. Rodriguinho tá bem no jogo. Toca no barco. Olha que bola. Opa! O dia que tu vai... O dia que tu vai, zagueirão. Feito! Erda barco! Pirata! O Pirata deixou neeeel! 3x1! Argentino pra argentino. Nós temos o Marcos. Que bolão do Marcos, hein? Ali. Chute no colocado, galera, agora. Dois gols do Rodriguinho e um do Hernan. Marcos. Os Pirata! Vou roubar, vou roubar. Não! Ah! Vamos marcar de longe, galera. Vou marcar o Inter de longe, hein? É mim. Vamos virar. Viveiros. 1-2. Rapidinho. Ah! O Luan é muito fraquinho, galera. Muito fraquinho. Que perigo! Sai, 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 Marcelo! Tomei o gol do He-Man. He-Man! Tomei o gol do Rafael Moura! O Marcelo Gros demorou pra sair do gol, meu. Ó! Cheio das conversões, né? Maldito. Ah, Gros. E aí, Gros. Ratiou. Demorou pra sair do gol. Vamos ver. Ah! O Jeromel, galera, furou, né? Lindamente. O Jeromel foi Jeromel. Nesse lance. E o Gros demorou pra sair. E a minha voz demorou pra sair também. Minha voz falhou ali. Vamos tocar curtinho. Vamos tocar curtinho aqui, ó. Ah, não! Não, Inter. Aqui no meio vocês não vão sair. Entra, Lua. Ó o Lua. Não, mal. Bota no Lua. Aí, que bola! Ah! A zaga do Inter tirou lindo ali. Eu quero voltar com a minha defesa, galera. Vocês podem ver que eu volto com a minha defesa. Eu não fico saindo com a defesa. Que bolão. Nossa! Que bolão, galera! Que bolão! Nossa! Quase que eu tomei um empate, curiosidade. Vocês viram isso? O computador não se entregou, véi! Não tá ganhando o jogo, espetão. Ou tu joga isso daí e tu vai perder, leque! Zé Roberto! Deixa eu colocar... Deixa eu colocar a casa de um lugar aqui. Ah, meu Deus! Zé! Jeromel! Olha o juiz marcando o Riveros. Luan. Luan não entra, galera. Olha! Toca no Dudu, então. Olha o Dudu! Cortei! Corta de novo! Não! Bota por cima! Que bolão! Ah! Eu tentei dar um toquezinho por cima. O Dudu ia ficar na cara do gol. Dida saiu ali com toda a experiência. De acordo com o Thiago. Olha o Inter, velho. O Inter tá insistindo nessa bola por cima e tá dando certo, hein? O Inter é apelão. O Inter não, galera. O computador tá... Que isso? O que que foi isso? Galera, o jogo flicou agora. Vocês perceberam que o jogo deu um bug? A bola passou por baixo da perna do Luan e pegou velocidade. O que que foi aquilo? Não. A tabelinha das antigas não vai colar aqui. Nem das antigas, nem das modernas. Nossa, o Luan não tá acertando uma. 1, 2. Tá falando do Dudu. Que bolão do Zé! Olha o Dudu! Olha o Dudu! Olha o Dudu! Olha o Dudu! Ai! Por que eu não passei, galera? Agora foi fome, minha. Agora foi fome. Nossa, espitão. Muito fome agora. Perigo, hein? Pedido? Não tá impedido nada. Boa, Jeromel, meu filho. Joga muito, hein? Que mentira é esse? Olha o Zé Roberto, velho. Olha o Zé Roberto. Olha o Zé Roberto. Ah! Só porque eu ergui. Ergui o moral do véio. O véio perdeu a bola ali. O time da casa, no caso, sou eu. Nossa senhora. Vamos, Dudu. Olha ali, o Dudu desistiu. Maldito computador. Deixa eu jogar. Agora vai, galera. Agora vai. Toca no Dudu. Na correria. Não vai passar, meu. Vou roubar. Nossa, eu não consigo roubar. Chega a estar tonto, velho. A bola vai e volta, vai e volta, vai e volta. O espitão não consegue manter a posse. Tira essa bola de cabeça. Não, não vai ter emoção. Caramba, perdi a bola. Que perigo. Vai terminar. 40 minutos do segundo tempo. Toca lá em cima, ó. Lá em cima. Parazinho. Tranquilo. Rodriguinho. O computador tem que sair para roubar a bola. Vocês concordam comigo? O computador tem que sair para roubar a bola? Então vou tocar a bola para trás, assim. Ó. É minha. Olha o Grêmio na paz. Na paz do espitão. Olha o Marcos. Que bolão. Hernan. Ah, ele tentou bater com a bola a um metro de distância dele. Ó o Marcos. Corta, meu filho. Corta e cruza. É gol. Caramba, velho. O cara do Grêmio cabeceou o quê? O ar ali. Eu acho que o zagueiro tirou. Ó o Inter, meu. O Inter tocando a bola curtinho. Falta. Vai terminar. Vai terminar o jogo. Tá dando o Grêmio 3x2. Pelo menos no videogame o Grêmio ganha um granal. Meu Deus. É muita emoção, cara. Vai terminar o jogo, hein. Não estou conseguindo controlar o meu time. Ah, meu Deus. Ah, ouve substituição. Entrou o Eduardo Sasha. O filho da Sucia. Vai terminar. Vai terminar. E aí? Não terminou, juiz? Ei, torcida. Torcida gritou o quê? O Grêmio tá com uma pressa pra cobrar. Vai terminar o jogo. Muita emoção. Lágrimas correndo nos olhos do Speed. Ó, tá lá em cima. Bolão. Pará. Passa o Rodriguinho. Rodriguinho passou na correria. Nossa. Saiu o Pará. Chutou. Beleza. Acabou. Ganhei do computador, galera. Modo no nível lendário. Que é o mais complicado do jogo. E... É complicado pra caramba. Rodriguinho. Melhor em campo. Olha como foi parelho o jogo, galera. 6x6 em finalizações. 5 certas minhas. 4 do... Da inteligência artificial do jogo. 51% de posse de bola. Consegui ter mais posse. Finalmente consegui ter. No primeiro tempo eu tive menos. No segundo tempo eu consegui melhorar, não é? Divididas parelho. Faltas. Parelho. Não teve muita falta até. Tive mais precisão nas finalizações. E minha precisão foi 83. O que pra mim é bom. E o do computador acabou caindo. Baixou de 90%. Galera. Espero que vocês tenham gostado. Treinei o meu time do coração. O Grêmio contra o Inter. Espero que vocês tenham entendido toda a brincadeira. Eu já joguei treinando o Inter. Como eu disse a vocês, meu pai tem o meu irmão que é colorado também aqui no Rio Grande do Sul. Quem não é gremista é colorado. E eu tive que fazer esse grenal pra vocês. E contra o PC é bem desafiador. Eu me emocionei bastante aqui. Curti demais. Deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante, clica em adicionar. Coloca nos favoritos. E também compartilha, galera. Grisada, muito obrigado por ter assistido. Dá-lhe gremio e um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. Link na descrição.